O batman trouxe a loucura, ele tem que se apresentar Quantas pessoas vão morrer até você se enfrentar É tudo uma piada, o que foi cê tá comendo? São cicatrizes na cara, quero seu caos espalhar Possa terrorizar, ainda não identificou É só olhar pra cada alfóriga É só olhar pra cada alfóriga Batman, não quero te matar Não, porque até agora Porque está divertido Mas o batman trouxe a loucura Por que está tão certo? Oi, são cicatrizes na cara Eles não serão sal, sal, o comissário Promotou meu sal